Passando a pandemia, quais concursos, tipo, qual foi a tua rota ali? É, a área, né, tal. Sexta-feira eu pegava o avião. Aí eu falei, graças a Deus, né? Mas aí, aquelas ligações pra companhia aérea, já todo mundo... Aquilo foi um caos. A prova ia ser março de 20, foi agosto de 21. Vocês terem uma ideia. Não, foi ainda depois da PF, tu fez PF, PRF não fez. Então, é porque assim... Como é que foi, tipo assim, passando a pandemia, quais concursos, tipo, qual foi a tua rota ali? É, a área, né, tal. É, então, eu comecei muito perdida, né? Tanto que eu fiz o da ABIN e aí depois eu tentei focar em tribunais. E na área, assim, judiciária, né? Só que eu estudando... E é engraçado, porque na faculdade eu não tinha tanto apreço por direito penal. Mas é porque eu não tive uma experiência prática muito boa na faculdade com a banca de professores de direito penal. Tanto que eu fiz a minha OAB em civil. Minha OAB foi totalmente diferente. Só que estudando para concurso, eu comecei a tomar gosto pelas matérias de penal, pela jurisprudência de penal, pela dinamicidade. E aí eu tive um estalo, assim, falei, cara, vou estudar para a delegada. E aí eu não lembro se foi um pouco antes da pandemia que eu tive esse estalo e resolvi focar nessa área. Mas, depois de um tempo, esse passou a ser meu foco. Só que eu... É engraçado, porque eu fazia tudo que eu parecia. Por isso que eu tenho essas aprovações de diferentes áreas. Porque eu vinha estudando básico, assim, as matérias básicas que normalmente caem em todos os concursos. Qual que era? Fala, pessoal. Oi? Ah, português, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico. Essas que normalmente é conteúdo básico, né? E penal, processo penal. E aí eu ia fazendo tudo, não quer parecer? Tudo. Assim, o meu foco era delegada. E eu estava estudando para o delegado da PCDF, que até hoje não saiu o concurso. E aí eu ia fazendo as coisas que iam aparecendo no caminho, assim. Tanto que o primeiro concurso que eu fui chamada, assim, que eu realmente comecei a trabalhar, foi o primeiro concurso que eu fiz depois da pandemia, que foi o do Ministério Antigo, o Ministério da Economia e o Ministério da Gestão. Temporário, né? Que foi o de advogado temporário. E foi uma coisa que foi o meu pai, que foi... Eu não esqueço disso até hoje. Meu pai foi no meu quarto, eu estava estudando. Aí ele me mostrou o link, falando, ah, vai abrir esse processo seletivo, que não é um concurso, né? Porque era temporário, era um processo seletivo. Ah, o salário é ok, assim. São tantos anos, não lembro direito o quanto que era. Por que você não faz? Aí eu falei, nossa, pai, mas... Caiam umas matérias tão diferentes, assim, tipo, tá, caiam as matérias básicas, já estou acostumada, já tinha revisado várias vezes e tudo. Até porque foi logo quando estava acabando a pandemia. Então, como na pandemia eu dei um gás, eu já estava meio que com essas matérias básicas na mente. Só que eram as legislações, porque eu cuidava lá da comissão de ex-territórios federais. Então, era uma legislação bem transitória, temporária, uma legislação bem específica, umas emendas constitucionais bem específicas. Aí ele falou, ah, faz. Vai que, né? O não você já tem. Aí eu falei, tá bom. Então, aí, uns três meses antes da prova, eu meio que larguei as matérias básicas, porque eu já tinha um domínio sobre elas. E foquei nessas matérias específicas. E aí deu certo, eu fui terceira colocada em geral. Fui chamada. Qual foi a banca? Lembra? Eu acho que foi Sebrasp. Eu lembro que uma errada não dava bom certo, então eu acho que era o Sebrasp. Boa. E foi muito bom esse concurso, que foi o primeiro que eu comecei efetivamente a trabalhar, porque ele, como estava saindo da pandemia, eu tive a oportunidade de ter um regime híbrido de trabalho. Então, a gente assinava um contrato de gestão e tudo. E acho que eu, quando eu ainda estava saindo da pandemia, a gente ia, tipo, uma vez na semana presencial. E o resto a gente ficava em casa. O que me ajudou muito por essa questão de não ter deslocamento. Sim. Aí o trabalho também era um trabalho sob demanda, os processos que chegavam. Então, eu tive a oportunidade de ganhar o meu dinheiro agora. De não ficar tão dependente dos meus pais. E continuar estudando. Mas, assim, foi uma sorte que a pandemia trouxe.